Música Mais um dia em Setúbal Hoje a gente vai fazer um passeio que eu queria fazer há muito tempo aqui Que é o passeio de catamarã para ver os golfinhos Sim, aqui no Rio Sado tem uma colônia, entre aspas, de golfinho Uma comunidade residente de golfinhos E a gente está aqui no catamarã da Vertigem Azul Que acompanha já o comportamento dos golfinhos da região já há algum tempo Então eles sabem exatamente aonde procurar A primeira parada do barco aqui em Troia Que é bem em frente a Setúbal, que é para pegar os passageiros Mas gente, essa rede é tão confortável, vocês não tem ideia do quanto é bom ficar deitado aqui Sério, agora estão sozinhos, que delícia! Recomendo muito passeio para quem quer descansar Enquanto a gente aqui está no caminho para ver os golfinhos, a guia passa explicando E aqui são golfinhos residentes, como eu já tinha dito, são 28 golfinhos Mas o mais incrível é que eles conhecem os 28 pelo nome Os 28 golfinhos têm nome E ela estava explicando que a barbatana de um golfinho é como se fosse uma impressão digital Então cada barbatana é diferente da outra E é por isso que eles conseguem dar nome, conseguem reconhecer e saber qual exatamente é o golfinho A gente tem dois filhotes, um com 25 dias ainda E vamos ver, né, agora A gente está aqui numa boa, descansando na rede Só nesse solzinho bom Um sorceiro para que eles apareçam logo E sim, eles apareceram, gente Então vem ali atrás E olha que horror que é aqui, gente Sim, eu estou pior do que as crianças Eu estou chorando de emoção E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto